Tô gravando Tô gravando Eu vi no site Recebi a confirmação E agora eu tenho que ir correndo lá Pra ver como é que vai ser, pessoal Hoje vai ser em outro lugar, né O... Onde eu tenho que ir Porque hoje parece que eu vou fazer um teste Já tomei café da manhã Vou fazer um teste de... Acho que é de viatura Nem sei o que vai ser, rapaziada Mas vamos ver o que vai ser Tô atrasadão Vai chegar lá Os caras vão meter esse porra em mim Porque eu tô atrasado Saco Deixa eu já... Estamos chegando ali na frente Se não tá verde Golzinho e chave, rapaz É golzinho e chave Nossa, tô com medo Tô com medo dessa... Desse teste de hoje Opa Acho que é ali, hein Deixa eu dar um rézinho aqui O som ali atrás Atrapalhou um pouco Mas vamos lá Deixa eu ver É aqui mesmo Polícia e departamento Vamos ver ali Acho que é aqui mesmo É aqui mesmo Deixa eu ver Estacionar o carro aqui Deixa eu deixar aqui Trancar ele Boa Acho que é aqui, ó A bandeirinha do Brasil ali Opa É aqui mesmo A gente tem até... Opa Boa tarde, senhor Bom dia, avô Pode aqui só um minutinho Chamar o outro ali Que vai ajudar no seu treinamento Você pode aguardar ali, ó Posso sim, senhor Pode sentar ali Seria bom também, viu Tudo bem, senhor Tudo bem Eu vou... Isso aí não condiz Nós aqui policiais Aqui da área, viu Tudo bem, senhor Vou tirar então ali Deixa eu... Já fica aqui Caraca, rapazes Já meteu... Já meteu no Spurri Aqui só por causa Do meu brinco, velho Nossa, galera Eu tô... Caraca, que demora Olha só Recompensa aí Mil... Mil para informação Esperando informação Para aprender E seguir É legal Handigama Cara Opa Tá valendo aqui, senhor Mas pode, pode falar, senhor E aí Você pode ir daqui, ó Acompanhando ali, ó Direita Nossa Na frente, entendeu Você pode trocar a sua vestimenta Ok Colocar uma vestimenta Mais apropriada Ao treinamento Que nós vamos iniciar Iniciar hoje, ok Tudo bem, senhor É aqui dentro, né Loco Exatamente Exatamente Deixa eu entrar aqui Senhor Vou me trocar aqui E aí Vou me trocar aqui Eu já saí, tá Ok Fica à vontade aí, garoto Aí, galera Vou ter que me trocar aqui E já volto aqui, então Pronto Já me troquei Caraca Esqueci de tirar os brincos Esqueci de tirar os brincos Aí agora O que eu vou fazer? Acho que eu vou ter que te brinco mesmo Levar expô Mas Coloquei essa roupa aqui Humilhante Olha esse tamanho Desse shortinho, velho Vambora Opa, senhor Opa, senhor Opa, senhor Opa, senhor Ué, senhor Era o que tava ali dentro da mochila Ali dentro do vestiário, senhor Opa, senhor Opa, senhor Tá vendo o garoto aí, Durval O cara que é o garoto Opa, senhor Opa, senhor Tira essa porra desse brinco Ai, senhor Tá bom Ai, caramba Não tirou, rapaz Esse cara tá brincando Eu não tirou o brinco Caraca Acho que eu tirei o brinco Opa Tirei, senhor Tirei Ô, recruda Nós não temos o dia todo Tudo bem, senhor Vamos, vamos Vamos, então Já podemos ir? Caraca, galera Eu já levei uma porradona aqui na cabeça Ô, Durval Vamos lá fazer lá mesmo Maurício Deixa isso aqui comigo Só vamos pra tu acompanhar o trinâmico Meu Deus, gente Tô morrendo de medo Vai sofrer na minha mão Aí Onde é que é pra ir, senhor? Só acompanha, garoto Meu Deus do céu, rapaz Onde você acha melhor treinar aí? O meu gol tá ali Eles tão falando aqui Deixa eu ir lá pro aeroporto O aeroporto da cidade principal Da cidade mesmo? Eu acho melhor O que será que eles tão falando? Aqui, mano Entendi Esse moleque vai todo Ô, 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 meu jovem Opa Como foi, senhor? Não consegui escutar Você sabe dirigir? Senhor, eu sei, senhor Eu tenho carteira, senhor Carteira? Não quero saber se você tá com dinheiro aí, não Eu perguntei se você tem Que você sabe dirigir Ah, tudo bem Sei, sim, senhor Não precisa falar que você tem carteira, não Fala que você tem CNH Ah, tudo bem, senhor Eu sei dirigir, sim Tenho CNH, senhor Ô, 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 garoto Qual é o seu nome? Meu nome é Zeca, senhor Ô, Zeca, né? Mas isso é nome ou é só apelido, rapaz? Senhor, isso aí é o nome que o senhor deve saber aí Tá certo De forma de resposta Engraçadinho ele, né? Sarcástico ele Deixa eu ir falar aqui, ô, Zeca Escuta uma coisa O treinamento de hoje aqui vai ser Um treinamento básico Coisa simples aqui Qualquer função da cidade tem que saber, entendeu? Você vai passar o treinamento pra ele ou igual? Hoje ele vai fazer um treinamento aí Primeiramente, né? Hoje vai ser apenas com a viatura Com essa parati aqui Ai, meu Deus Onde é que nós vamos, senhor? Pra casa da mãe Joana, velho Você nasceu de três meses Ah, senhor, desculpa É porque eu tô Tô meio ansioso Sabe como é, né? Não se preocupe Que sua ânsia vai virar em um ponto daqui a pouco A gente vai parar pra abastecer aqui agora Depois vai comer um... Poxa, senhor, mas... Caramba Ô, Tuvaldo, você pode ficar no carro aí Enquanto eu faço... Vai lá Tá bom, você quer... O senhor vai querer aquela rosquinha lá de... Eu quero a rosquinha com cobertura, entendeu? O que que acontece no treinamento, senhor? Tá tudo aqui no ponto, já, viu? A rosquinha aí, ó Eles falaram que iam esquentar a rosquinha Diz que na volta aí... Ixi, esquentar a rosquinha? Mas... Caramba Esse... Esse meliante é muito intrometido, não é? É, a gente não... 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 Não bota a palavra na cara dele E ele já fica falando das coisas aí Nossa, desculpa, senhor Não, isso tudo aí a gente desconta nos treinamentos É, é verdade O treinamento de hoje aí vai ser pesado pra... Sério que a mãe dela tá do ponto ainda Tá com 95 anos, mas dá pro gasto Ixi Ô, senhor, é nada descendo ali, não, senhor? É, sim, galera Por onde eu vou não te interessa, entendeu? Ah, tudo bem, senhor Tudo bem, o senhor sabe mais que eu, com certeza Caraca, galera, foi aqui que eu vim ontem Só pode dar minha volta aí, ó Pode dar minha... Ixi Você quer que deixe lá no pátio de baixo? Eu acho melhor botar no pátio mesmo, ó Pau, acho que ele desmatar no pátio Acho que não tem problema não Então vamos pro pátio de baixo aqui, ó O pátio inferior Olha só um pouco devagar aí Que essa lombada aqui Esses caras nunca consertaram, rapaz Não, nunca consertaram Tá achando que vai vir um carro de motocross aqui Vai dar um coiso Carro de motocross? Ô, senhor, posso só fazer uma pergunta? Nenhuma Estacionar aí Perfeitamente Pode descer do carro aí, ô, Zeca Desculpa, senhor Desculpa, senhor Desculpa, senhor Desculpa, senhor Fazer essa meia aí, essa meia aí, ó Você não tinha uma meiazinha maior pra dar cima do joelho, não? Eu, senhor, não tinha meião? Eu não tinha não, senhor Meliante, Meliante Oi Seu treinamento vai ser na Blazer Vai ser na Blazer, senhor Vai ser na Blazer, senhor Eu vou mostrar o trajeto que você percorrer aqui Mas só que Você tem um tempo limite Eu vou mostrar o trajeto Depois eu vou te falar qual vai ser seu tempo limite Tá ok, senhor Entra aí na Blazer aí E aí, pai, eu já ir dirigindo, já, senhor? Você tá com cara aí de piloto Sai daí, rapaz Ah, senhor Não faz o down em você, não? Ai, 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 senhor Pensei que era pra isso Bom, mano Então, senhor Como é que vai ser? Senhor, já Vamos, já? Entra aí, Meliante Posso entrar aqui na frente mesmo? Vamos lá, então Eita, senhor Para de nem rir Lieutenant Maurício Para de buzinar aí, seu, caramba Lieutenant Maurício Pois não, pois não, pois não O senhor vai nos acompanhar até o local de treinamento Perfeitamente, perfeitamente Vou fazer o acompanhamento Positivo, então Vou fazer o transporte da moto Ok, pra futuramente Também complementar o treinamento Do rapaz aí Senhor, eu vou fazer o teste Com a moto, caraca Vou fazer o teste com a moto também E logo em seguida com a moto Caramba Eu tô subindo aqui devagarzinho Pra você aprender o trajeto Mas quando você for sair uma emergência Você subir o mais rápido possível Mais rápido, né Nossa, o cara já tá ali, senhor Ele é o tenente Ele é o tenente Maurício, né O senhor é quem, senhor? Eu sou apenas um soldado O senhor é apenas um soldado? Você acha mesmo que eu sou apenas um soldado? Você acha que eu estaria te treinando Se eu fosse apenas um soldado? Não Eu não sabia não, senhor Desculpa Eu não sabia não, né Vou nem falar nada com você, não Caraca, o senhor tá numa... Tá, poxa O senhor tá passando no meio da pista aqui, senhor? Não vai dar problema, não? Eu tô passando em cima do mar vermelho Caraca, senhor Entendi, então Você faz muitas perguntas idiotas Ah, tá bom, então Caraca, olha esse sol, rapaziada Ansioso demais Caraca Os cones aqui Tô vendo, senhor Pois é, você agora vai ter que ser... Ai, ai, ai Ai, tropecer aqui Ah, desculpa, senhor Desculpa Eu vou ter que fazer isso aqui com a viatura, senhor Porque acho que esses cones aqui estão meio zoados, hein Se quiser eu pego um avião pra você ali, você quer? Não, tudo bem, senhor Não precisa não Ô companheiro Deixa eu te fazer uma coisa aqui, companheiro Fala, senhor Ô, recruta O senhor Já foi passado pra você todas as informações aí que o senhor necessita pra fazer o treinamento? Ah, já, senhor Mais ou menos, né? O senhor sabe mais ou menos qual o percurso que o senhor vai fazer com a viatura? Ah, é nesse cone aí, né, não? Exatamente Você vai ter que fazer o zigue-zague aqui, ó Passar em... Nossa, senhor Olha o movimento aqui, ó Passou aqui, certo? Sim Passou aqui nesse outro cone aqui, ó Vem pra cá Tá ouvindo, tá olhando aí? Tô olhando Isso, o senhor derrubou um cone aqui, ó É, mas ele vai ficar marcando aqui da mesma forma, entendeu? Tudo bem Então pronto, pode fazer lá pro seu segmento Depois você vai fazer esse mesmo procedimento aí E com a moto, corretamente? Entendi, então Mas o soldado tá lá na frente, ó lá Ele tá mostrando como é que se faz, ó lá Ah, tá Se você olhar com bastante atenção, você vai entender o... Ixi, a porta abriu lá, ó Quem é que tava sentado ali do lado dele, hein? É eu, senhor Ah, meu Deus do céu Ah, senhor Mas vai, ele não deixou eu sair do carro há tempo, senhor Saindo do carro em movimento, deixando a porta aberta Ah, desculpa, senhor Vai, é minha vez? Vamos lá, então Não, a vez da sua mãe Caraca, senhor Falou da minha mãe, hein Namorapa, namorapa Mas vamos lá, então Tudo certinho, hein, recrude? Tudo certinho, senhor Eu vou fazer o ocupamento do senhor até o final Você vai e volta, ok? Tudo bem, senhor Nossa, é muito difícil Vamos, seu merda, vamos, seu merda Vai, 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 vai Passou aqui Passou Tá devagar, hein Tá devagar, seu merda Tá devagar Não quero te ver usando freio Não quero te ver Passou por esse Passa aqui, ó Nossa, nossa, tem que dar uma hack Passa por fora do cone, seu animal Passa por aqui Vai, 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 vai Vira aqui Errou o cone Errou o cone Passou em cima de um cone Ai, 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 caraca, cara É muito difícil, muito difícil Pulou dois cones Passou em cima de um Ai, ai, vamos ter que passar por esse aqui Passa aqui, passa aqui Vai, 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 vai Já faz o trick aqui já pra fazer de novo, hein Vai, 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 vai Ai, 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 é isso Caramba E presta atenção nos pd Já fez aqui Faz Vai vir aqui Deixa eu ter aquela rézinha aqui Vai, 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 vai Já vira pra esse aqui Nossa Galera, tá muito difícil, galera Tá muito difícil Nossa, nossa Pegou Ai, graças a Deus terminou Isso, ó Como é que eu fui? Nossa Nossa Pessoas que eu já treinei E você Pior O senhor tem que passar Entre os cones Não derrubá-los, ok Olha o que que você fez Olha se tem algum cone em pé Deus do céu, rapaz Ai, senhor Vai na moto agora Ver se você consegue Na moto Tá bem, senhor Normalmente na moto Talvez ele consiga fazer alguma coisa Vamos lá, então Não, senhor, não, senhor Eu vou ir bem, eu vou ir bem Vai, quando o senhor pedir, hein Um Dois Três Vai Vai, vai Passou por esse aqui Passou, passou Passou por aqui Na marcaçãozinha Passou Vambora, vambora, galera Na moto eu manjo Na moto eu manjo Passou por aqui Passou por aqui Ó Chegou aqui Nossa Nossa Boa, boa Boa Ele não quer frear Então vamos sem frear Vamos sem frear Já passou por aqui Agora é só voltar Nossa Vai, vai, vai Passou por aqui Passou por aqui Nossa Nossa Passa 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 Passou Faz aqui Ai, acho que eu derrubei Esse copone Caraca Derrubei Droga Vai, vai Vai, passa por aqui Demorou demais Demorou demais Ah, senhor Eu fiz o meu máximo, senhor Recrute, você não escutou o tiro Que eu estava dando, não? Eu escutei, senhor Pois era, pra você ter parado Pra ter finalizado o treinamento Presta atenção Tá, presta atenção Como é que você faz Deixa eu ver O senhor derrubou somente um cone Que melhorou um pouquinho Olha aí, ó Olha o meu que faz o treinamento Olha, presta atenção aí, ó Volta aí, voltou Passou entre o cone Esquerda, ó Entre o cone Entre o outro Olha só a velocidade que ele está indo Olha só Tá vendo aí, ô Caramba, senhor Ele é muito bom mesmo É, pois é Isso aí é com o tempo, garoto Mas, assim Ninguém Ninguém Já nasce sabendo fazer as coisas Mas o senhor vai ter que Vem aqui ou Ver eles pra implementar Entendeu Esse seu treinamento Porque esse treinamento Foi ridículo, viu Oxe, tudo bem, senhor Esse treinamento hoje foi uma merda Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó Eu não vou nem falar nada Entendeu Vou nem falar nada, não Só presta atenção Com esses bracinhos aí Eu não acho que você vai conseguir Mas, senhor Mas aqui, ó Quero cinquenta Quero cinquenta, ó Opa 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 Ai, senhor Ai, senhor Tá bom, tá bom Vou fazer Pera aí, senhor Senhor, tudo bem Vai, vai Vai Um Um Dois Três Quatro Cinco Ai Seis Sete Ai Oito Nove Ai Ai Dez Onze Doze Treze Quatorze Ai Quinze Dois Ai Ai Minhas Ai Dezesse Não Dezoito Dezionove Vinte Deitte In de De Jeito Vinte De Três De Quatro Vinte Cinco Vinte 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 Cinco Nove Quinte Nove Não Seis Ai, ai, faz isso não seu. Ai, ai, ai. 40, 41, 42, 43, 44, 45.